E se a canoa não virar, olê, olê, olá E se a canoa não virar, olê, olê, olá Joga pra cima, gol! Trinca, trinca Eu vi ela, tô fora A viada do cara era E se a canoa não virar, olê, olê, olê Albano e Fabiano Super abraços até o ano que vem, Fabiano Olê, olê, olá Albano, olê, olê Olha o batom da bocadela, a bocadela tem sabor Ah, o cara parou ali, então vou parar aqui um pouquinho Ó, e eu passei por eles ali, porque o cara tocando, a gente nem ouviu que ele parou, né? Mas aí ele tava atrapalhando a levada gostosa, que nós íamos cantar aqui pra caramba Agora eu passei por todo mundo ali, ó, pai Que pena, hein? Mas agora eu tô aqui com vocês Eu vi ela e ela tinha dado um beijo Joga pra cima, joga, joga, joga E se a canoa não virar, olê, 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 olá E se a canoa não virar, olê, 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 olá Quero xiclete, quero xiclete, quero xiclete Xiclete, quero xiclete, quero xiclete, quero xiclete Xiclete pra grudar no teu ouvido Pra tocar no coração Na boca pra mim é vício Xiclete pra ficar amarradão Pra grudar no teu juízo Pra tomar nossa paixão É prejuízo Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Não é lambada, não é Vem bem que não é Qual é? Xiclete com banana Lambada não é Vem bem que não é Tá legal, tá legal, quero xiclete, quero xiclete Xiclete Iê, iê Oxi 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 Gente, é o último dia, né? Estce Oxi Oxi Por enganar o meu tecer Assim como o vento Ou não me importa o passado Quero poder te abraçar E ver esse amor Vai por esse amor, vai Vai Não me importa o passado Marichelo! Marichelo! Teu corpo é tudo que brilha Tão bela Vem comigo, vem comigo Chorarei amor